Mas ela é uma guerreira. Uma guerreira. Você olhando para ela assim, olhando para a cara dela assim, olha para a cara dela. Né? O que é que você falaria assim? Um momento maravilhoso. O que é que você fala? Que eu amo muito ela e que eu sou grata a ela por tudo. Por tentar comigo, não ter me abandonado nem nada. Caraca. Obrigada. Faz falta para outras coisas. Isso. Quando a gente quer doar, a gente tem que fazer um apertinho. Eu sei que vocês são assim também, né? Aí tem que se apertar assim. Vamos limitar, gente. Vamos limitar aqui. Família, vamos limitar aqui. E eu vou fazer isso aqui, gente. Porque a Nordeste Emília vai doar 200 reais. Vai estar ajudando o aluguel dela. Isso aqui é a Nordeste Emília que está fazendo essa doação. Não vinha com esse plano, gente. Mas quando você vê o destino dessa mulher, cara, não tem condição do carro não se quebrar com ver uma filha que tem um orgulho danado da mãe e fala pela luta da mãe. Não tem como o cara não ter um dinheirinho e, cara, se apertar, não. O outro tem que ajudar também. E aí, meu povo, anjos do canal Nordeste É Vida. Obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês. Pedir já desde já no comecinho do vídeo aqui, gente, que compartilhe o nosso vídeo, né? Para que a gente venha ajudar mais pessoas aqui no nosso sertão pernambucano. Que desta vez aqui, estou aqui, gente, aqui no mercado. Vamos levar ali uma cesta básica para... Graciele, né? Onde nós colocamos o último caso. e, gente, nos ajude. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a vida sempre de uma família. Então, eu preciso que vocês me ajudem compartilhando os vídeos, né? Para que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho e, de certa forma, a gente chegar a alguém que possa contribuir em situações, né? E mudar um pouquinho a história de cada família colocada aqui no sertão de Pernambuco. Estamos no mercado, gente. Agradecer também a nossa querida Adriana, né? Que é uma grande anja do canal, né? Vira uma madrinha aí, né? Não só do canal Nordeste é Vida, como da minha esposa, né? E também ajuda muitas famílias. Seja uma também uma patrocinadora. Você doando 10 reais, você também vira uma patrocinadora do canal Nordeste é Vida. Um real, né, moço? Um real, gente. Se cada pessoa doasse um real, né, já ajudava muitas famílias. Ajudava muita gente, gente. Então, fazer o bem, gente, é muito bom e gostoso. Eu tenho certeza que quando você fizer sua doação de um real, gente, pode ter certeza que você vai ter aquele alívio. E a gente é desta forma. Quando fazemos o bem, a gente se sente bem, se sente aliviado. Então, faça o bem, tá bom? Tamo junto e acompanha o vídeo. E aí, pessoal, chegamos aqui, né, com as compras. Recebemos uma ligação com a gente e agradeço demais de coração. É... Adriana, né, mandou a gente ali no mercado fazer umas compras, né, moço? Isso. Né, aqui pra família da... Graciela. Da Graciela. Eu sou ruim de nome, meu Deus do céu, né? E aí, fomos lá, fizemos uma compra, a gente deu... Ok, moço. Cadê? 171,61. 171,00, né? É... Também, então, em contato com a gente, Maria Duarte, né, ela é uma pastora. Obrigado, Maria Duarte, né? Ela também enviou cem reais pra... Ela tá entregando aqui, né? Ó, cem reais pra você. Obrigada, hein? Tá? E... Gente, vamos compartilhar esse vídeo, gente, para quem tiver, de certa forma, ajudar mais, né, aqui a... Essa família, que é uma família grande, né, que realmente precisa, uma família guerreira, gente, né? Guerreira. A gente andou um pouco pela cidade e as pessoas relatam, né, da luta dessa mãe, né? Da luta dessa mãe. Só falam de bem, né? Só falam de bem, né? Inclusive, a... A Valda, né? Um abraço pra Valda, ligou, né? Que foi criado com você, né? E falou, rapaz, Ivan, ah, tenta ajudar, tenta ajudar. Falei, filha, a gente tá tentando, né? Pra que Deus tocasse o seu coração, mande um real, você que pode, mande dois reais, você que pode, mande dez reais. Mas, gente, não podemos mudar o mundo. Essa aqui eu já vou pagar a água e a luz, né? Tem dois papéis. Aí eu vou pagar pelo menos a água, né? Vai ficar os dois de luz e um de água. Pra me pagar, né? Aí... Eu já vou juntando pra me pagar. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada. Eu fiz muito bem. Fez quando... Meu pai deixou minha mãe, né? Eu morri, lavei louca com a minha mãe. Minha mãe faleceu nova pra criar a gente. Eu continuei na luta pra criar meus filhos, né? Hoje tão grande. E hoje eu tenho outros pequenos comigo. Mas eu nunca desisto, né? Que, primeiramente, é Deus. Que Deus dá a força a gente, né? Hoje eu sou doente. Tenho problema no rosto, no braço, no peito. É. Fui para o doutor Ismael, aqui do Pochim. Aí ele passou um transtorno pra mim. Mas não nasci em paz. Só faz o particular. Aí eu também tô sem condições. Por isso a luz eu tenho, né? Minha água eu não tenho. E tem o aluguel também que é 250, né? Você falou. É 250, né? Já tá atrasado. Era pra me dar, né? Pra atrasar também. Né? Eu já conversei com a mulher. Ela entendeu. Quando eu conseguisse, eu... Né? Eu dava. Uhum. E os outros meninos estão na escola, né? Estão na escola. Tem também o de... É 17 anos? Eu tenho 17 anos. Lembrando, né gente, que aqui é muito difícil pra emprego. É difícil pra trabalho. É fácil as pessoas falarem assim. Ah, vai trabalhar. Eu trabalho nas oficinas, né? Pra tentar. É... O meu de 19 tá querendo entrar ali na oficina aqui na vila, mas o rapaz até agora fala que tá esperando um caminhão pra lixar, mas até agora não deu resposta. Que falta oportunidade, né? As pessoas... A gente quer trabalhar que nem nós. Tem dois lá, já dá pra trabalhar. Eu também. Eu também queria muito. Entendeu? Assim, eu doente, mas eu fazia faxina. Fazia muito... Fiz muita faxina pra muitas pessoas. Uhum. Não vou citar os nomes, porque elas podem não gostar, né? Uhum. Mas eu fiz faxina, elas... Eu acho que pra dona de mercado, tá tudo aqui. Uhum. Fiz faxina, lavei roupa já de ganho, né? Da gesta do mercado, eu lavei roupa, né? De minha mãe, eu... Muita gente aqui em Flores me conhece, né? As pessoas que te conhecem. Realmente, né? E eu sou rotadora. Criei meus filhos tudo sozinha, né? Mas aqui no Nordeste é difícil as coisas, né? É, no Nordeste é difícil. Até pra trabalhar, até pra você arrumar uma faxina é difícil. Até pra faxina. Sem contar que paga muito pouco, gente. É 20 reais, é 50 reais. Quando paga bem, é 50 reais. É 50 reais, é. Quando paga bem, você trabalha o dia inteiro. Mas a gente dá graças a Deus quando aparece, né? Mas teve muitas vezes que eu fui limpar por alimentos, né? Uhum. Um arroz, um feijão. Ah, sim. O que me dava também, eu aceitava. Entendi. Eu aceitava. E isso não é uma crítica, não. De jeito nenhum. Não. O nosso Nordeste é um lugar que corre menos dinheiro, né? Corre menos dinheiro. Então, até mesmo as pessoas que têm seus comércios, né? Ele não pode pagar salários extraordinários, né? Infelizmente, são salários mais baixos do que outros estados, né? Se eu estiver mentindo, gente, é... Se eu estiver mentindo nessa questão, né? Todos os YouTube falam a mesma coisa, né? Infelizmente, a gente tem essa carência no Nordeste, né? De... A movimentação de dinheiro, né? Então, isso acarreta em pequenos salários, pequenos, né? Pequenos, né? Pequenos salários, né? Então, é... Por isso que, às vezes, a gente coloca os casos, né? Abre o carro. E pedimos que vocês nos ajudem, né? A pagar um aluguel, né? É... Manda mais uma cesta básica. Gente, não podemos mudar o mundo. Nós podemos mudar o mundo aqui desta família, né? Eu tenho certeza que não é constante, né? E sim, é uma ajuda imediata. Então, se você viu esse vídeo aí, né? Dá aquela ajuda imediata aqui. A gente tem o maior prazer, né? De... De ajudar. De ajudar. O nosso prazer é ajudar essas famílias. Que, por muitas das vezes, não é... Não é que vai ficar nas costas de ninguém, gente. Mas, além disso, você precisa dar um empurrãozinho pra pessoa andar sozinha. Como dito, né? No Canal Nordeste da Vida já tem tantas pessoas, gente, que hoje andam sozinhas. Andam muito sozinhas. E por quê? Porque o Canal Nordeste da Vida com vocês deram aquele empurrãozinho e as pessoas andaram. As pessoas andam. Às vezes, a pessoa passa por um dificuldade tão grande que a pessoa precisa do empurrãozinho. E eu conto com vocês pra dar aquele empurrãozinho. Isso. Né? Chegou alguma coisa no Pix, Graciette? Chegou sim. 40 reais. 40 reais. Então, o Pix dela vai ficar aí de novo, gente. Caso alguém queira ajudar. Se cada pessoa doasse um real, já ajudaria muito, né? Eu comprei até umas coisas pra eles comerem ontem, né? E caiu antes de ontem. Eu não tinha visto. Eu vi ontem. Aí eu comprei umas coisinhas pra fazer. Mas como são muitos, né? Uhum. Aqui é, bem dizer, quase um quilo de arroz por dia, né? Eu sei. Mas é porque é muita gente, né? É, muita gente, é. Se for 10 reais de pão, vai só no dia só. Vai um pão pra cada, bem dizer. É. É. É que nem lá também, que é 6 pessoas. É, nossa. É, aí... O custo de vida tá bem caro. Ela adora a mortandela, que ela gosta. Ela gosta, né? Quem vai gostar de mortandela é Ítalo. Que ele pega as latinhas... Ítalo, eu tava doida pra ver isso. Ele falou hoje, mas não... É. Se eu soubesse que vinha, eu não tinha deixado. É, eu não avisei, né? E o que foi que você falou que ele tinha falado hoje? Tinha ido triste pra escola por quê? Ele foi triste pra escola porque ele tava sem lanche, né? Aí... Ali é um real a bolacha, mas... Eu tô devendo ali, até a mulher do mercado. Eu tô devendo 700 reais a ela. 700 reais? 700 reais eu tô devendo de comida. De compra. Você vai pegando e vai juntando. É. Vou pegando, aí vai juntando. Aí quando eu pego meu bolsa, aí eu saio. Aí sempre fica, né? O papel de negócio, papel de água. Que eu não posso deixar de pagar lá. Que isso aí fica sem comer, né? É. Mas é assim. Aí paga um pouco, vai distribuindo um pouquinho pra cada. Aí sempre fica um rabinho, né? É. Fica só um pouquinho, aí... Aí pega mais, aí vai juntando. Pega mais de novo aí. Eu sei como é. 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 É, realmente. O testemunho dela é bem incrível, gente. Né? É fazendo milagre com 900 e... 940. 940. Cara, é fazendo milagre, gente. Deus, vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. Dá aquela força lá. Né? Se você tem algo a dizer com a sua mãe, a luta da sua mãe... Tá com vergonha? Como é que é o nome dela? Leia ele. Não precisa ter vergonha. Leia ele. Fala. O que que você acha? O que que você acha de sua mãe? Da luta da sua mãe? Que ela é uma guerreira, né? Tudo que ela já passou até aqui. Pra caminho criou-se e sozinha, daí de pequena, né? Pra tudo. Ela, pra mim... Não vou falar muita coisa assim dela, só mais... Uma guerreira. Uma guerreira, né? Consegui tudo por ficar bem dos meus irmãos, dar todo o dia de comer pra ele, lutar sempre, pra não deixar faltar nada pra eles. É o que, sabe, tem muita boa dela, mas... Tem muito orgulho, né? É. Por ela ter uma mãe assim. Por isso que eu peço adeus sempre, porque a minha mãe foi sempre ela. Pra ser doente. Tem muito tempo em vida dela. Por mais que ela seja muito doente, sabe? Porque ela é bastante doente. É o que nos preocupa. Dela assim mais... Uma guerreira. Uma guerreira. Você olhando pra ela assim, olhando pra cara dela assim, olha pra cara dela. Né? É. O que que você falaria assim? Um momento maravilhoso. O que que você fala? É. Que eu amo muito ela. E que... Eu sou grata a ela por tudo. Por tentar comigo. Não não ter me abandonado nem nada. Caraca. Muito lindo. Então e você presenciou muito sofrimento. Não riu, não foi nem nem. Eu deixava ela numa cadeira de balanço. E a mais velha cuidando dela. Pra mim lavar a roupa, né? De chique do mercado. Eu lavava no domingo e entregava na segunda, né? Pra dar a elas. Porque o pai deles tudo, abandonaram eles, né? A Vanessa que hoje é casada, ela tem 18 anos. Mas o pai dela abandonou ela, ela tinha 3 meses. O Varney, que hoje tem 19, também. Ele abandonou os dois, né? Pegou minhas coisas, vendeu, foi embora pra São Paulo dizendo que ia dar. Mas ele não deu. Aí naquele tempo foi sofrimento pra mim. Criar eles no vinho. Criar no rio. Porque não tinha muito nada. A gente morava no rio. Lá perto do rio. Aí a gente ia de madrugada. Eu e minha mãe. Que Deus tirou ela de mim. Mas a gente ia as duas. Ela lavava também. E foi muito sofrimento pra mim. Muito. A gente que não tem pai, não tem mãe. Deus tirou os dois de mim, né? Deus tirou meu pai. Tirou meu irmão do acidente de carro. Tirou minha mãe, né? Minha mãe, eu tinha 20 anos. Quando minha mãe desfaleceu, né? Ela era tudo pra mim. Porque ela que ajudava com minhas crianças, né? Eu acho que muita gente conhecia minha mãe. Que o apelido dela era Riá. Que morava lá na Veneza. Muita gente conhecia ela. Aí eu vim aqui hoje pedir uma ajuda. Porque é sofrimento criar o filho sozinha. Acho que a mãe que criou o filho sozinha sabe o que que eu tô passando. Eu tô até cansada porque... Se eu fico com uma dor no peito, aí eu fico cansada. Fico cansada. Mas é luta. Agradecer, né, amor? As pessoas. É. Agradecer, gente. Muito obrigada. É agradecer. A Adriana. Muito obrigada, Adriana. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Dê muita alegria, saúde. E felicidade pra você. E nós estamos muito gratos pelo esse alimento. E a Maria Duarte, que mandou 100 reais. Maria Duarte, eu também. Tô muito alegre, muito satisfeita. Porque eu vou conseguir pagar meu papel de água, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu te peço muito obrigada. Que te dê hoje. Muita saúde. Muita alegria. É. Rapaz, adianta o testemunho. Cara, é incrível, gente. É. Não é nada combinado, gente. Mas, cara. Quando eu sinto, eu não posso fazer isso. Eu nem sabia, né? Eu não posso. Não. Eu não posso. Eu tenho família também que nem ela tem. Cara, meus gastos é um absurdo, né? Mas, o canal Nordeste é Vida vai, vai, o canal Nordeste é Vida vai doar 200 reais, tá? Para ajudar no aluguel, tá? Só para vocês terem ideia, gente. Esse dia daqui é dia da doação, né? Mas eu vou botar no banco, vou tirar, entendeu? Né? A gente tem lá para que é da Natalina. Da Natalina, né? Só que o canal Nordeste é Vida vai tirar 200 reais, tá? Porque, cara, eu fico pressionado, né? Com seu testemunho, lindo demais. Eu peço parabéns pelo orgulho que você tem à sua mãe, né? Parabéns pela sua luta. Você é uma lutadora. Gente, né? Vamos ajudar, gente. Pelo amor de Deus. Eu peço, pelo amor de Deus. Pessoal de flores aqui também, aqui na vila. Gente, eu não tenho condição, gente. Mas, não é que eu não tenha condição, né? Faz falta para outras coisas. Isso. Quando a gente quer doar, a gente tem que fazer um apertinho. Eu sei que vocês são assim também, né? A gente tem que se apertar assim, vamos limitar, gente. Vamos limitar aqui, família, vamos limitar aqui. E eu vou fazer isso aqui, gente. Porque a Nordeste Hervelda vai pro lado dos exercícios para estar ajudando o aluguel dela. Isso aqui é o Nordeste Hervelda que está fazendo essa doação, né? Não vim com esse plano, gente. Não. Mas, quando você vê o testemunho dessa mulher, cara, não tem condição do cara não se quebrar. Não vê uma filha que tem um orgulho danado da mãe e fala pela luta da mãe. Não tem como o cara não ter um dinheirinho e, cara, se apertar. O Nordeste Hervelda tem que ajudar também. O Nordeste Hervelda tem que ajudar também. Sabe? Então, é isso, gente. Vamos ajudar. Olha, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu sou. Sabe por quê? Porque graças a vocês, primeiramente Deus, mas graças a vocês, gente. A gente já construiu aqui casas. A gente já trouxe cestas básicas. Não é só pra essa família, gente. Tem um histórico no Nordeste Hervelda. Sabe? Então, nós contamos com você mais uma vez. Sabe? Para aumentar a feira, pagar com vocês mais o aluguel. Deixar ela folgada um pouco, né, amor? Vamos dar um pornozinho, só um pornozinho, gente. Não é pra sustentar não, porque não existe canal que sustente ninguém. Mas existe canal para dar aquele empurrãozinho. E eu conto com vocês, né? Estamos saindo daqui agora para levar 500, amor? 500 e... 522 para o Natalinho. Só que benção, gente. Depois da manhã, vou estar saindo para levar mais 400 e pouco para o Nico. Olha só, gente, o que o Canal Nordeste Hervelda faz. Então, vamos fazer aqui essa história ser mudada, viu? E juntos somos mais fortes. É isso, amor? Isso mesmo. Como é o nome da rua aqui? É Djalma Dutra? Djalma Dutra, né? Em Flores. Em 53. Certo. Próximo a Mauricéia e Abóia aqui, né? Isso. Caso alguém aqui de Flores queira vir trazer alimento ou então alguma coisa, né? Isso mesmo, né? Já sabe o endereço. Vamos conhecer o pessoal aqui de Flores. Vamos ajudar aqui, né? Você aí. Juntos somos mais fortes, né, amor? Você que tem uma condiçãozinha aí. Todo mundo, cara. Cara, é simples, meu. Deixar... É... Foi, Lene. Trouxe umas coisinhas ontem e trouxe dois hambúrgueres. Foi mesmo, hein? Eita, que bom. Trouxe um pedacinho de bolo, que foi... Aí eu... Esses dois pedacinhos que eles fizeram, eu dividi os pequenos, né? O Ítalo adorou. Se sentou ali com o meu, o Pietro. Muito obrigada que Deus lhe dê muita recompensa e seu restaurante. Amém. Maravilha, viu? Amém. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Não podemos mudar o mundo. Nós podemos mudar o mundo sempre de mais uma família, gente. Desta frente aqui, né? Nesta família. Quer falar? Em nome do Sr. Jardim. É a Luísa aqui, tá? Ah, sim. Calma, então. Vai pegar a Luísa ali. Tchau!